Ah, o verão! Epa, sem ar-condicionado no carro não dá! Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo! Profissionais capacitados e qualidade que você confia! E depois, é só curtir o frescor do seu ar-condicionado! Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES! O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes realizará nesta semana, por meio da Gestão Ambiental das Obras de Duplicação da BR-116, uma blitz de sensibilização sobre a segurança no trânsito e cuidados com o meio ambiente. Segundo o DENIT, o período de Carnaval é uma época crítica, onde muitas pessoas pegam a estrada em busca de diversão e descanso. A atividade será realizada nos dias 23 e 24 de fevereiro, pela Gestão Ambiental das Obras de Duplicação da BR-116. O principal objetivo da blitz pré-carnaval será sensibilizar os usuários sobre os riscos do excesso de velocidade, a importância do uso dos cintos de segurança e os cuidados com o meio ambiente. Além disso, serão distribuídos material informativo e sacolinhas de lixo para os carros. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.